Como usar a luva térmica de grãos da Merkur? Para aquecer a luva, leve ao micro-ondas ou forno elétrico respeitando as orientações e o tempo indicado. No micro-ondas, coloque o par de luvas com a capa e ajuste a potência entre 600 e 800 watts. O tempo de aquecimento vai variar conforme o tamanho do produto. Para luvas de tamanho P, M, o tempo indicado é de 30 segundos. Para luvas de tamanho GGG, aqueça por 40 segundos. Para aquecer no forno elétrico, lembre-se de retirar as capas e colocar somente as bolsas de grãos em uma forma, para evitar contato com as grelhas e paredes do equipamento. Com o dourador desligado, ajuste a temperatura para 100 graus Celsius. Não pré-aqueça o forno. O tempo indicado para aquecimento no forno elétrico é de 20 minutos para os dois tamanhos. Para resfriar o produto, envolva as luvas com ou sem capas em um plástico ou em um recipiente isolante, como uma vasilha, para proteger da umidade. Leve ao congelador ou freezer respeitando o tempo indicado de duas horas. Após o aquecimento ou resfriamento, espalhe bem os grãos para uniformizar a temperatura e verifique se está confortável ao toque. Se necessário, aguarde alguns minutos antes de aplicar. Vista o produto de modo que as bolsas de grãos fiquem posicionadas na palma das mãos. Utilize a luva por aproximadamente 20 minutos ou conforme a orientação do profissional de saúde. A luva permite aplicação de calor e frio terapêuticos, sendo ideal para o alívio dos sintomas decorrentes de problemas circulatórios e reumáticos, proporcionando conforto térmico e bem-estar. O produto possui design anatômico e é composto por bolsas de grãos de linhaça, uma matéria-prima natural obtida de fontes renováveis.